e me fala galera eu sou o Felipe Augusto e bem-vindo a mais um vídeo eu falei né que ia voltar com vlogs então olha só mais um vlog aqui para vocês e então já se inscreve no canal deixa esse like vai vir vlog aí ó tá vindo vlog ó mais um like para vocês e no vlog de hoje galera tô querendo voltar a jogar meu play 2 que faz tempo que eu não jogo meu play 2 e só faltam as coisinhas que eu tenho que fazer né com ele então comprar um controle que o controle que eu tinha já foi né ficou muito tempo guardado e ele estragou então tenho que ir atrás e um cabo né e atrás de jogo também que eu jogo que eu tinha também se perdeu tudo então tenho que ir atrás né e ele tá guardado ali eu vou ter que ir atrás então bora lá ver eu onde é que ele tá e pegar ele então galera eu vou trazer para vocês vou comprar um controle eu vou comprar é e os jogos no mercado também não tem e jogar para vocês eu vou mostrar para vocês e o jogo que eu gosto mais de jogar assim era futebol mas eu vou comprar algum de de guerra de tiro com GTA no play 2 e eu vou atrás também de resident evil carão que eu gostava que só de jogar era o 4 eu acho né eu vou atrás e vou jogar para vocês mostrar para vocês e então bora ali ver se eu eu não sei se eu vou agora daqui a pouco né e ela buscar para vocês mostrar para vocês o o play do play 2 né que é mais uma coisa que eu quero fazer quero voltar né que eu falei que eu queria voltar com um blog no canal né tô voltando aí eu mais um vídeo para vocês é queria voltar gameplay aí alguém tem um novo play 2 e eu já baixei o objeto no celular vou voltar a gravar então aguarde aí no canal que vai voltar as gameplay e também queria fazer react né react tá vindo também e vocês vão ver acho que vão ver antes desse vídeo aqui né então aguardem que tá chegando aí vários conteúdos para vocês espero que vocês gostem que vocês gostem então vamos lá atrás do play 2 e aqui tá ele ó meu o play 2 peguei ali o bichinho tá meio 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 arranhadinho bichinho velhinho mas tá aí eu vou jogar com ele só falta o controle né e aí eu vou botar uma tvzinha que eu tenho uma tv vou botar aqui vai ficar um setupzinho legal de game agora aqui mas tá aqui só achar a tv agora e botar aí comprar o controle o jogo para ele e tudo mais é para ficar legalzinho vai ficar um setupzinha legal vou mostrar para vocês daqui a pouco ou depois o que é isso ó 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 Então galera, eu não achei a TV ainda, eu queria mostrar pra vocês como é que eu ia deixar, mas eu não achei a TV, então quando eu achar que eu vou ter que procurar aqui, porque é uma pequenininha, não é muito grande não, então eu vou achar e mostrar pra vocês como é que vai ficar, vai ficar um setup em game, eu vou ter um notebook ali também naquele espaço, então vai ficar bem legal, vou mostrar pra vocês e basicamente esse foi mais um vídeo aí né, vai ser bem legal gravar um vídeo pra vocês desse jeito ali, eu tô imaginando uns vídeos bem legais, uns vídeos, então acho que essa semana, mais pra frente aí, alguns dias mais pra frente eu vou comprar, não sei que dia eu vou botar esse vídeo aqui né, mas eu vou botar pra vocês, mostrar pra vocês, vai ficar maneiro né, não sei se vai sair do jeito que eu tô pensando, mas se sair do jeito que eu tô pensando, eu acho que vai ficar legal, né, e eu tô pensando em várias coisas, trazer várias coisas pro canal, então espero que dê certo, que for sendo demais pra dar certo, então espero que dê certo, vai dar né, em nome de Jesus, então é isso galera, mais um vídeo, espero que vocês estejam gostando dessa coisa que tá acontecendo no canal, e aí vários vídeos diferentes, né, que eu quero fazer mais vídeo pra vocês, diferente aqui, mais coisas, vou trazer mais conteúdo aí pro canal, espero que esse ano dê certo, não tenha pausa igual teve, ou as outras vezes, eu não quero, eu quero que esse ano, desde o começo do começo do ano até o final, tenha vídeo pra vocês, se não que seja dois vídeos por semana, como vai tá saindo dois vídeos por semana aqui no canal, né, vai sair dois vídeos por semana, quarta e sábado, pode entrar no canal, pode entrar no canal, e pode ter outro dia aí, tá bem, porque mês que vem, vai fazer cinco anos de canal, e eu vou trazer um vídeo pra vocês aqui, um especial de cinco anos de canal, então, se inscreva aí pra não perder, deixa o like, tá vendo vários conteúdos bacanas pra vocês, quer dizer, quer dizer, pra mim tá sendo legal gravar, não sei se vocês vão gostar, né, tomara que sim, me apoia aí, compartilha o vídeo, deixando o like, se inscrevendo, compartilha mesmo, me ajuda aí, e é isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, deixa o like, e até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!